Fala galera, beleza? Tô aqui curtindo a nova temporada de Diablo, acho que é a temporada 3, né? O jogo tá disponível no Xbox, PC e Game Pass, porém se você for jogar no PC, as conquistas não são compartilhadas com a versão do Xbox, né? Já que a Blizzard tem o próprio sistema de conquistas. Isso tá gerando um pouco de alarde na comunidade, mas nada do que seja resolvido, tá? Já vou mostrar pra vocês aí como você pode aproveitar melhor o Diablo 4, aliás, perdão, né? Eu falei 3, é 4, Diablo 4 no Game Pass, começando do zero a campanha ou simplesmente fazendo apenas as temporadas. Se você quiser pular a campanha, é possível, tá? Eu tô fazendo as temporadas aqui, tô fazendo sozinho mesmo, né? Pelo horário, não consegui nenhum amigo pra jogar. E tá sendo bem legal, cara. Eu tive a oportunidade de só jogar o Diablo agora, né? No lançamento eu não tive muita possibilidade, já que a Blizzard anda meio amarga com os criadores de conteúdo, né? Tô com a classe do Necromante, que pra mim é uma das mais apelonas. Você chega a dar meio milhão de hits com o personagem upado no máximo, ou quase no máximo, não sei. Pelo menos o que me falaram, né? E a classe que era DLC do Diablo 3. Como agora o jogo tá disponível no Game Pass, você deve achar muita gente pra jogar a campanha disponível, tá? Inclusive tem... Você pode carregar o seu personagem do jeito que ele tá, ou criar novos, né? Tô aqui que eu tava fazendo a live, então eu já aproveitei, já que eu tô no meio do chefe. Preciso de um personagem um pouco upadinho, já melhor, né? Senão a gente fica naquele começo chato de jogo, e aí a gente não desenvolve muito, né? O Temporadas tem um modo... tem uma historinha e tal, né? Algum abuso objetivos. Que você ganha uns itenzinhos maneiros. Quem é você? O que está fazendo no salão de entrada? O que eu estou fazendo aqui? Um demônio? Sim. Tem essas... Essas falas e tudo mais aqui. O demônio que você mencionou... Se chama Malvus. Eu aumentei bastante a legenda do texto pra poder ficar mais fácil enxergar. Mas... Ainda pode ser expulso. Aqui tem um personagem, tá? Os itens que você ganha, você pode jogar, descartar, você pode reciclar, você pode vender também se você precisar de dinheiro pra comprar outros. A maioria dos itens legais você ganha jogando. Né? Só pra... Se você quiser jogar fora, ah, o item não é raro, o item não tem classe nenhuma, é comum, ó. Vem aqui, segura X, joga fora. É... O meu personagem, ele tá equipado até onde eu consegui, né? Aqui tem as habilidades, você aperta o... O L. O analógico primeiro, né? O L3. E aí você vê as habilidades que você tem já compradas. Aqui tem a árvore de habilidades, você aperta o R3. E você pode comprar mais ou upar as que você já tem. É claro, depois você pode fazer tudo. Você pode ir lá e... Reiniciar os pontos de habilidade também, né? Esse demônio é um parasita. Da última... Vejo que você tem um construto preso a cintura. Isso é um senescal. Projetado para proteger a carta. Tô terminando a missão do chefe aqui. Uma pedra de comando. Que ela vai escolher uma fenda. O construto senescal é um aliado aguerrido. Não pode ser monto, mas pode ser abalado. Aqui, ó... Na temporada 1, você tem o passe batalha gratuito. Tem os itens... Pre aqui, que você pode ir resgatando conforme avança. E tem o passe pago. Tem também as bênçãos da temporada. E você pode comprar uns graus, se você não tiver tempo de jogar. Ele tem objetivos, né? Eu já cumpri alguns aqui, ó. São bem fáceis os objetivos. Não achei nada difícil. E aí você vai caminhando. Capítulo 2, 3, 4, 5. Campeão, destruidor, tá? O comecinho do jogo é tudo... É... Cara, é tudo vazio, tá? Ó, você completou todas as recompensas, você já pode ir pro capítulo 2. Mapa. O mapa ainda... Como eu comecei a criar um personagem novo, ainda tá pequeno. Eu não transportei o personagem da campanha. Criei um do zero. Continua tendo a opção de entrar em clã ou não. Aqui tem a loja do jogo. Não tem muita novidade, né? Você sabe que o Diablo é um jogo com microtransações. E a moeda mínima aqui é 500. Que é 24 e 30, né? Pra você comprar o passe, acho que é 46. E as armaduras também. Tá, ele te oferece a opção aqui, ó. De comprar os itens. Eu achei bonitos os itens, né? As contas médicos. Tem as opções de montaria e tudo mais aqui, ó. Você pode procurar jogadores, né? O jogo... Ele tem close platform. Procurar jogadores. Acho que esse cara jogou comigo antes. Tem as coleções, né? Os desafios do que você fez. E... Como eu falei, as coisas da temporada. Essa aqui já pode resgatar. O que é resgatável, você pode... Descartar. Agora vem o... Ó, e a gente vai desbloqueando as... Paradas, ó. Eu desbloqueei esse... Esse... É um drone? Acho que é um drone, né? Aqui, como eu falei, você pode reiniciar os pontos. Se você quiser redistribuir suas magias e tudo mais. E pra você completar os objetivos, você abre o mapa. Aperta direita. E vai ter aqui, ó. Missões prioritárias, tá? Essas são as da temporada. Ok? Tem várias missões, tá? Mas se você deixar em missões prioritárias... Você vai rapidinho completando a temporada nova aí. Beleza? O jogo... Lembrando. Mais uma vez. As conquistas não compartilham com o Xbox, né? Do PC Game Pass. O que eu achei besteira. A galera já tá acostumada a jogar no PC. O Mike Barra, que é o presidente da Blizzard, eu acho, né? Ele falou que não acha certo ficar impondo um sistema de conquista no Xbox nos jogos da Blizzard. Construí esse lugar. Mas não sozinho. Enfim, né? São coisas de adultos. São brigas entre grandes empresários. O jogo, ele tá bem bonito. Tô rodando no Série X. Ele tá bem bonito mesmo, cara. Ele tem uns efeitos gráficos muito bacanas. Você pode jogar ele co-op com um amigo seu na sua casa. Você pode jogar ele co-op com os seus amigos online. Qual que é a ideia do jogo, Ed? A ideia do jogo é simplesmente você fazer as missões prioritárias. Algumas secundárias, se você quiser upar rápido no level. E descarregar a porrada em todo mundo. Ah, ele ficou pra trás aqui, ó. Amiguinho. Bom, como ele indica pra cá, ele vai pegar só o item mesmo. Ed, eu tô jogando pela primeira vez. É necessário jogar os anteriores? É necessário jogar o Diablo 3? Não. Sinceramente, não. Eu acho que você pode pular direto pra esse daqui. Ele não é muito... Deixa eu abrir as caixas de tesouro. Ele não é muito... Como é que fala? A história. Você não vai perder nada da história, sinceramente. Aqui a gente pode escolher pelo Necromante entre uma foice ou ter uma espada e um escudo. Organizo o inventário apertando o R3. R3, R3. Ah, ele insiste em me dar armadura, mas eu posso jogar do jeito que eu quiser. Como o Necromante, o que domina aqui é a foice, né? Ah, Ed, eu tenho muito item que eu quero jogar fora. Pega aqui, organiza. E pega os últimos da lista. Vou dar um lagar aqui. As vezes ele não fala assim, ah, é... Não mostra com clareza o objetivo até você avançar no mapa. É porque o mapa, ele tá muito travado no início. Então você tem que ir desbloqueando, passando os objetivos ou fazendo fendas e etc. Aqui são as masmorras. Depois o seu personagem é transportado para um outro tipo de game. Eu esqueci o nome, tá lá na primeira tela. Quando você completa essa sessão aqui... Eita! Se eu não tô enganado... É... Eu acho que eu não consigo... Ui, caraca! Ah, no lugar errado! Quando você completa os objetivos, você é teleportado... É... Pro lugar que tá aqui... Eu acho que eu não vou conseguir ver aqui. Eu só consegui ver no início, né? Tem aqui as bênçãos de temporada. Vou ser teleportado lá pra um... Pra um... Um modo de jogo especial, tá? Foca sempre nessas missões prioritárias. Elas são as que vão... Te deixar na frente da temporada. E... Ah, eu falei de jogar. Você pode jogar com pessoas online também, né? Você não precisa... Se você ver um cara do seu laço, você pode convidar ele pra jogar. Ainda não... Que é bem legal. Preciso de mais tempo. Opa, vem! Não tenho nenhuma opção. Pronto. É que o Diablo, se eu mostrar pra vocês lá do início da campanha, vai ser início de campanha tudo igual de todo mundo, velho. Não vai ter diferença. A diferença vai ser a classe. A campanha é igual pra toda a classe. Não tenho nenhuma opção, cara. Eu já tô enfrentando os inimigos mais fortes aqui. Ainda não tô... Opa, peguei já um item e a raridade maior, hein? É esse mesmo que eu queria. Aí eu vou colocar uma espadinha lá, né? Não, ele não deixa. Ele só deixa eu ficar com o escudo. Deixa eu colocar a espada. Deixa? Não. Espada de uma mão ele deixa. Deixa eu ficar com o escudo. Eu preciso de mais tempo. Deixa eu ficar por aqui, ó. Deixa eu ficar com o escudo. O gráfico do game é muito bonito, cara. Quem tá tendo oportunidade de jogar no Game Pass, mano, tem assim no Game Pass, joga. Mas joga pra terminar mesmo, cara. Pelo menos a campanha. Você vai ficar muito maravilhado com o game. Ele tem muito conteúdo, ele tem horas e horas e horas aí você farmando o personagem e tal. Ou se você quiser apenas terminar a campanha aí pra temporada, você pode também. Se vai pular a temporada, aliás, vai pular a campanha pra temporada, você também pode. Antigamente não tinha nenhum tipo de recurso pra gente ficar aumentando o XP, né? Então a gente tinha que refazer várias partes do jogo, várias missões sequencialmente. Hoje já tem bastante coisa. A gente tinha que refazer várias partes do jogo, né? Ainda não estou pronto. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo. O que você tem uma arma melhor? O escritório fica ali. É uma força de duas mãos. Eu só posso usar com esse escudo, só posso usar a varinha. Que é o que ele permite ali, né? Ah, deixa eu tomar um pronto. Pegamos. Zoltun! Maldito seja Zoltun Kel! Responda! Ele não está aqui. Um homem orgulhoso como ele não desaparece do nada. Deve ter acontecido alguma coisa. Dublagem é espetacular. Mantenha o nível aí do Diablo 3, né? No Xbox você encontra o 2, Prime Evil Edition, que vem com 3 também. Com DLC, você encontra o 3 sem a DLC e o 3 com a DLC, que é o Eternal Collection. O 4 em edições padrão, tá? No Game Pass. Deluxe e Ultimate Edition, né? Que dá o direito a um passezinho aí e umas firulas a mais. Eu esperei. Quem é esse? Eu. Esse sou eu. Eu estou velho. É que eu já dei uma upada em alguma coisa, né? Pronto. Eita. O que que deu ruim aqui, gente? Nossa, vomitando. Está encarnando? Nossa. Todos esses anos, ele... Ah, porra, moleque. Olha lá, moleque. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Ainda não estou bom. O que é que é atrás da mesa? Aê. Rapaz. Rapaz. Essa parte, essa missãozinha aqui é muito legal, cara. Vou pegar um vidrinho aqui. Preciso de mais tempo. Essa missão é bem legal, velho. E eu estou uma foto aqui fazendo ela já. Acabou. Tirar já com o Marco de senda. Acabou. É lá. É só sair, né? É lá. É lá. Lá na entrada. Ainda não estou pronto. Aí, guys. É uma boa recomendação. Para mim, que não tinha jogado muito, cara. Pô. Adorei. Achei que o jogo tem de veras qualidades aí. E aí, ô. Tem um jogo Xbox Game Studios agora, né, cara? A galera do Xbox tem mais é que jogar mesmo e comemorar. Em breve, o pessoal falou que vai ter aí os Coffee Dudes no Game Pass, né? Então. Acredito eu que seja uma boa. Bom, a próxima região é lá... Aqui. Como eu não abri ela, ó. Você só consegue rastrear, né? O mapa está bem fechado. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham curtido. Já abro o 4 no Game Pass para vocês jogarem a temporada ou a aventura, tá bom? Aí vocês escolhem o jeito que vocês quiserem. Valeu. Falou. Fui.